de direitos, de fato, de cada um de vocês. Sabemos que foi uma caminhada muito árdua. Eu já até decorei aqui, já até decorei vários de vocês, pelo fato de vocês estarem aqui conosco, aqui juntamente aqui na coordenação. E fazer parte desse projeto de trazer essa alegria para vocês é um motivo de muita satisfação, né? E eu sei que muitas vezes eu peguei no pé em relação a ruas, mas como todo engenheiro, nós queremos dar o melhor para cada um de vocês. E ali, certo que os trabalhos ali na Vila Esperança, elas vão continuar, vamos trazer melhoria ali para aquela comunidade. E eu vou fazer aqui uma promessa que eu vou estar ali presente, ali. Eu sempre falo assim, olha, Vila Esperança, tem aquela rua, fulano de tal, e eu vou estar sempre ali no pé mesmo, cobrando para que vocês tenham ali um bairro que você possa sentir, olha, esse bairro aqui, esse bairro aqui é bonito, esse bairro aqui, eu me sinto bem. E é essa a minha satisfação em trabalhar para vocês. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar agora a entrega do Chico. Por conta de protocolo, nós vamos seguir todos os protocolos de segurança. Como é que vai funcionar? Eu vou chamando aqui, a pessoa vai entrar por essa porta e vai sair lá na outra porta, tá certo? Aí eu vou chamando de dois em dois, para que a gente possa ficar todo o tempo organizado e a gente possa manter as medidas de segurança, tá bom? Tá todo mundo de máscara, né? Adalto Rodrigo dos Santos. Por aqui, seu Adalto, aqui nessa porta aqui, ó. Adevaldo da Silva Gomes. Pessoal, vocês podem ir multiplicando a informação para seus vizinhos, que todos irão receber o título. A gente só dividiu os dias para que a gente possa manter o protocolo de segurança por conta da comunidade.